E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, esse vídeo é pra você que segue a gente aqui no nosso canal, tá? Aí eu tô gravando um pouquinho do meu dia, a gente chegou, o Nilson já abriu o meu caminhão, já colocou as mesas lá fora, ele fez a parte dele de lá e eu venho limpando as máquinas, né? E ele empalita os primeiros recheios, ele prepara os primeiros, depois os primeiros geralmente eu que vou empalitar, eu saio do caixa enquanto ele faz os crepes e vou lá empalitar, né? Conforme vai saindo, a gente vai preparando, tem dicas já no canal pra quem é membro aí e sabe, né? Basta se tornar membro na opção do descontão, que libera 20 vídeos aí que ensina certinho a forma que a gente trabalha pra não ter perca de recheio, né? Perca de produto, tem bastante dica bacana pra vocês, né? Falando sobre a temperatura da máquina, falando sobre como trabalhar no evento, como colocar um valor nos seus crepes, enfim. Vários vídeos bacanas, né? E o cardápio também que a gente trabalha, que é um cardápio bem bacana também pra não ter perca de produtos, tá bom? Deixe nos comentários que vídeo vocês querem que eu traga aqui. Gente, eu tô narrando esse vídeo porque tava muito barulho, muita música lá, é difícil de gravar. Os carros que passam o tempo todo, mas o mais pior é a música, que não pode ter música aqui no canal, né? As músicas que a gente coloca sempre, músicas sem direitos autorais. Da própria biblioteca do YouTube. Peço que deixe seu joinha, comente e sempre que der eu venho falar com vocês aqui. Eu deixo uma musiquinha aqui, né? E volto pra lá. E é um pouquinho do nosso dia. Gente, desculpa que eu não conseguia gravar, eu esquecia. Simplesmente eu esquecia, tá? E acabava já mostrando já era quando eu já tava trabalhando. Não conseguia lembrar de gravar tudo pra vocês, mas um pouquinho eu consegui gravar, tá bom? Espero que gostem do vídeo. Lembrando de deixar o joinha, se inscrever no canal se não for inscrito, ativa o sininho para receber todas as notificações de todos os vídeos que a gente posta aqui, tá bom? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Então, pessoal, quase não consegui gravar com áudio porque tinha muita música, já tava barulho. Ali estou dando o cantinho já, empalhetando a próxima remessa, porque as primeiras sempre ele chega, ele empalhita, enquanto eu limpo, tá? Ali eu tô empalhetando já. E infelizmente não dá pra deixar o áudio original pra vocês que tem muita música sempre no centro. É uma praça, né? Tá? E sempre tem música. Eu peço pra vocês que deixem joinha, comentem que tipo de vídeo vocês querem ver aqui no canal, tá? Aí a gente só tá dividindo com vocês um pouco de um dia de trabalho nosso, tá? Porque eu sempre esqueço de colocar pra gravar. Podem reparar que cada vez que eu gravei, ele já tinha colocado os crepes pra assar, porque eu sempre esquecia. Quando eu vi ele já tava assando os crepes. Ai, meu Deus, é falta de costume, de hábito. Mas caso vocês gostem, queiram interagir mais aí no nosso dia a dia, eu tento gravar sempre de um ângulo diferente. Porque vai ser sempre repetitivo, né? Vai ser sempre repetitivo, as mesmas coisas sempre. Então, comentem aí que eu vou tá, né, gravando pra vocês. Por favor, a gente deixa um joinha, um comentário pra mim, tá bom? Fiquem com o vídeo. Eu vou sempre falando assim que necessário. Deixar uma musiquinha aqui da biblioteca que não tem direitos autorais, tá bom? Fiquem com o vídeo. 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 Tchau. 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 Tchau.